Já pensei Abandonar, bater o asfalto Já tentei realizar, subir mais alto A espera só me traz indecisa Vai, abre a porta Sei que o céu não cai Já sonhei Que ia apostar de olhos fechados Quando acordei Era hora de lançar os dados A espera só me traz indecisão Quem terá nunca perder a razão Sai, abre a porta Sai, cruza não cai Abra a porta Sai, cruza não cai Abra a porta Sai, cruza não cai Abra a porta Sai, cruza não cai Que o céu não cai A espera só me traz indecisão Quem terá nunca perder a razão Vai, abre a porta Sai, cruza não cai Abra a porta Sai, cruza não cai Abra a porta Sai, cruza não cai Sai, cruza não cai Sai, cruza não cai